Esse é o momento de bater no peito e chamar a responsa De cantar bem alto até que o mundo inteiro ouça Descartar os muros que a mente cria De esquivar dos murros que a vida envia Transcendia, enquanto o meu lado poeta florescia, fortalecia O que pra mim era dor, ecoava como poesia Sa sapiência imerso na fersilogia O sentimento como linguagem, o caos como teoria Nossa alma é maior que o corpo, somos explosão eminente Leonardo, David, só viver pra nós é pouco Vida, arte do encontro, mas eu só me encontro na arte A desconstrução de um homem pronto, se fez necessidade Edifícios ao chão, cai Babilon Porque trabalho na minha auto-edificação Foi nessa auto-identificação Que nasceu a liberdade de expressão, liberdade de expansão Quebrando correntes invisíveis com a força da canção Para abrir mares indivisíveis, basta ser quem são Sangue nos olhos, one shot, one kill Lutando por sonhos em meio ao cenário, desigualdade, Brasil Da lama ao caos, sem horizonte Do caos à lama, de onde vem os diamantes De onde vem os diamantes Sonho não é apenas um direito e até um dever E até um dever Mas que o sonho faça parte da natureza do ser de nós, mulheres e homens Estamos sendo Nós somos seres programados, mas não determinados Tive que me matar, hoje eu renasci Corações gelados, eu te garanto Eu aqueci, seu papo é de dentro pra fora Eu posso falar, esfriou aqui Multidões caminhando pela maré Se afogando num gore salgado de fé, né? Sorrimos as lágrimas internas da memória Juramos para o céu, a dor da glória Minhas contradições são contraditórias Amplo desejo de posse da minha alegria Se fez sócia Minha jubá não tem colheira E a sociedade no empréstimo da escravidão Do sonho da casa própria Conquistada a vida Sorte a trabalho Somando com sassabia Sou leão com asas que cês tentam por dia Matar, pensão filosófica Tuas mãos não ter contato com as minhas Um são dos orixás Tu não mais suca a minha religia Sou um instrumento que te toca Sem te tocar Com o don da beleza Neto Snow de herésia Sou filho de Pandora Desde novo alma velha Desde inocente Decisões maldosas Falam tanto sobre respeito Sofrimento não Não se compara Cuales e bebidas Ali que pensam Seus sofistas Minha sabedoria Aniquila os abraços Os beijos do Judas Somos nossas próprias agonias Somos nossas próprias vitórias Baseado e enrolado nas angústias Amém Amém